Salve, artista independente, estou aqui novamente, eu sou o Dreycon. Segue aqui no Drake's Music, lá tem todas as novidades pra vocês. Ó, se liga só, saiu música, agorinha mesmo do Bachelor, já tem música de Zag, já tem música também do Tigiri pra vocês, de Blue Locker, o link tá na descrição. E seja membro desse canal aqui, que lá você vai conseguir ter acesso aos mashups, a capela, aos beats separados, se você quiser fazer um cover, alguma coisa assim, a capela e beat também das músicas Geek, e também todas as lives que eu faço reagindo nesse canal, beleza? Então não perca mais tempo e seja membro, e além disso você vai estar apoiando demais aí o meu trabalho, fechou? Ó, temos lançamento, hein? Marquinha aqui, ó, com a Braba, trazendo também Blue Lock, Blue Lock aí que é um fenômeno mundial, maravilíndio esse anime. Play! Rockzão! Cara, isso é legal, né? Ele tá aqui trazendo uma leve distorção, numa voz, assim, comum, né, que o Marquinha aborda, já, só que aqui ele traz essa voz grave com fry, né, o que que é o fry? É esse efeito aqui, então se liga, ó. Aqui, vamos pegar essa frase aqui, ó. Então ele traz esse som de fry, né, por isso que, se fosse só o grave, por isso que, seria assim, mais limpo, mas ele tá trazendo assim com esse som de fry, beleza? Dropou do Rockzão pro beat de trap Sonzeira, mano O riffzinho da guitarra, aqui, deixa eu ver quem que gravou a guitarra, vamos lá. É, ó, cara, provavelmente quem fez o instrumental, então, né, Trixel, Dakvir, WL, Fire. Então, tá muito massa esse riff. Como por acaso quer ser mesmo igual a mim? Sem ego, talento, porra nenhuma, só desistir. Deixa eu te explicar caso você não entende, Zagui. Sabe por que você perdeu? Por que eu tô aqui? Legal, né? Sabe por que você perdeu? Eu, com uma leve distorção. No grave, né, então muito massa aqui, com várias variações aí, né, tá tendo grave, tá tendo agudo, tá tendo drive, tá tendo voz limpa, tá tendo aí o uso do grave com fry, né, É, muito legal. Aqui, né, distorcendo, né, trazendo um escurmo melódico. Caramba! A bateria tá bem, ó, soltinha. Já tô farejando. Você vê que aqui é bem falado e bem limpo, né, cara, trazendo essas nuances aí. Você fez? Você acha que eu vou tocar? Porra, claro que não. Eu decido como jogar. Perdendo ou sai perdendo? E agora o time se formar. Zagui, nagui, paro. Me recuso a tocar bola. Eu vencerei do meu jeito. Então para de perturbar. Cala a boca, Zagui. Hoje eu posso ganhar sem tocar a bola. Então você vê que a bateria tá toda hora aqui, ó, e aqui ela mudou o andamento, ó, isso é muito legal, né, porque dá várias quebras aí, né, de andamentos, e aí dropa pra um beat de trap, e aí volta pra esse rockzão, cara. Então o Geek tem muito disso, né, dessa mescla de rock com trap, com drill, com bastante variedade. Ó, dropou o trap. Caramba. O centro é esse cara, eu não vou deixar, e eu não vou tocar, o que será que o barão faz quando ele desperta? Eu não posso ser protagonista, mas muito bem logo de mão, tem outro papel principal, aceite ser o vilão, mas que eu nem o gão, não esquece que é barão, você disse que ia me devorar, mas hoje é quem te devorou. Né, devorou, né, com mais, com potência, claro, né, só tô dando um exemplo aqui, mas uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é que legal, porque eu sempre falo da saturação, tá, e agora eu tô procurando dar exemplo pra vocês, tá. Então eu vou colocar aqui uma leve saturação, uma leve não, uma saturação pesada na minha voz, pra vocês sentirem como muda, né, um drive, um, vamos botar um scream aqui, ó. Ó, sem a saturação. E aí, né, então lógico que eu exagerei, mas é isso que eles fazem na mix, claro, com equilíbrio e tal, trazendo aí esse efeito muito bacana. Então se você gosta desse tipo de exemplo mais técnico, comenta aí embaixo que eu continuo trazendo. Enquanto Toshihim, não sou inútil aqui, enquanto são manipulados um rei, a vias presas, controlar o campo em volta de você. Ó o synth, legal. Ó o synth, legal. Caramba! Então nessa parte, né, que cria um ar mais emotivo aí, na história, né, você vê que a batéria dropou mais devagar. Tu, 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 pá, puf, tu, puf. E eles colocaram alguns elementos aqui, meio tipo... Né, e a voz também veio mais pra trás, assim, em termos mais lentos, né. Ficou bem legal esse tipo, assim, de ênfase nessa parte, né. A história tem que bater muito bem com a interpretação da música, do beat, da voz. Muito bala esse som, hein. Caramba, pedrada, falou, até a próxima, fui!